Campanha salarial 2023, reestruturação da carreira já, está no cinema. O Simpro está com a campanha salarial 2023, reestruturação da carreira já, no cinema Cultura do Libertimal. A veiculação do VT de 60 segundos começou nesta segunda-feira 10, em todas as salas do cinema. O VT resume a recente história do achatamento salarial do magistério público, iniciado em 2015 no governo Rodrigo Hollenberg e piorado nos governos Ibanez Rocha. No vídeo publicitário, o Simpro mostra que, há oito anos, a educação pública começou a sofrer todo tipo de ataque para ser privatizada. Esse desmonte se intensificou entre 2017 e 2022, sobretudo no Distrito Federal, local em que os ataques foram ainda pior porque, nesse período, os demais estados concederam algum reajuste à categoria. No Distrito Federal, ao contrário, os dois últimos governos distritais congelaram os salários e, dentre outras coisas, pioraram as condições de trabalho com o sucateamento das estruturas. A reestruturação da carreira atinge efetivos e contratos temporários, ativos e quem está aposentado, informa a diretora do Simpro, Luciana Custódio. O Simpro informa que a campanha continua a todo vapor e que, dia 26 de abril, será realizada a Assembleia Geral com indicativo de greve. Campanha Salarial 2023, reestruturação da carreira já. Simpro no Cinema O Simpro no Cinema é uma parceria do sindicato com o Cine Cultura Libertimal, em que a categoria tem desconto nas quinta-feiras e paga somente R$ 10,00 no valor da entrada, para si e R$ 10,00 para o acompanhante. Para aproveitar o dia do Simpro no Cinema do Libertimal, você precisa ser sindicalizado e deve apresentar a carteirinha válida em versão física ou digital. Se esquecer a carteirinha, pode apresentar o último contra-cheque com o desconto da contribuição sindical. A parceria busca a fomentar e a incentivar o acesso da categoria ao cinema e proporciona uma maior aproximação dos professores e orientadores educacionais dessa tão importante fonte histórica de cultura e lazer. Toda quinta-feira, o Simpro publica os filmes que estarão em cartaz no Libertimal. Na semana, para que você possa aproveitar e se programar logo cedo. Fique ligado!